O Alfredo já está no Procon aqui de Três Lagoas e tem informações pra gente porque tem gente usando o nome do Procon para aplicar golpe, Alfredo. Bom dia! Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Novamente, isso mesmo. Ana, pra trabalhar a inteligência tem, só falta a coragem. Mas para o crime a coragem até sobra e a inteligência não é escassa. Sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário municipal aqui do Procon, o Jandir da Cunha Viena, o Nuna, que vai nos falar um pouquinho sobre esses casos aí, esses consumidores aqui de Três Lagoas que estão sendo abordados por essa quadrilha. Secretário, primeiramente, bom dia. Nos explica um pouquinho como está ocorrendo e como alertar os consumidores. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ana. Que nós emitimos um alerta, justamente porque começaram a vir aqui reclamar que estavam recebendo os e-mails. E esses e-mails, lógico, estão infectados e para fraude, normalmente é para fraude. E a gente pede para as pessoas não abrirem esses e-mails. Esse e-mail é um perigo porque ele vem com vírus. E muitas vezes as pessoas também... Vamos dar um exemplo. Eu tenho um problema com... Eu estou com um problema com a denúncia no Procon. E eu recebo aquele e-mail por coincidência, eu vou abrir lá, tem um boleto, tem alguma coisa, eu vou acabar pagando e cair na mão de bandidos de terceiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado com esses e-mails. Não abram e-mails que vocês recebam do Procon quando vocês não têm nenhum processo em andamento. Quando tem algum processo em andamento, a gente manda e-mail com respostas, mas é diferente. Não abram e-mails, pedimos insistentemente, não abram e-mails com o nome do Procon. Já aconteceu em Campo Grande, aconteceu em outros municípios. E 3 de agosto começou agora com tudo. Já foi essa semana, acho que teve quatro pessoas que reclamaram, fora os que deletam e não reclamam. Mas a gente pede para as pessoas, principalmente quem ainda não tem conhecimento, peça para um da família, para um filho, para alguém, para olhar aquilo ali, para ver o que é. Secretário, lembrando também que não é dessa forma que o Procon age. Aqueles que se sentirem ameaçados ali, vendo um e-mail suspeito, tem formas de procurar o Procon e confirmar essa força. Sim, conforme o informativo que nós fizemos, nós deixamos o telefone para a pessoa ligar, para a pessoa vir aqui no Procon, procurar o Procon, para mostrar o e-mail que ele recebeu, para ele ser orientado, porque o primeiro passo, muitas vezes, é abrir o e-mail. Então, receber o e-mail Procon, não abram. Procure o Procon para uma orientação melhor. E os golpistas estão abrindo o leque, não é só o comerciante, até o consumidor em geral também está sendo alto. Sim, tanto faz empresa como consumidor. Eles estão mandando para os dois lados. Então, a pessoa física recebeu, não abra, a empresa também não abram, porque não tem o porquê de você abrir um e-mail do Procon, sem ter um motivo, sem ter um processo aberto. Então, procure o Procon. A melhor coisa é procurar o Procon e tirar as dúvidas. Agora, secretário, para os consumidores que tiverem dúvidas, quiserem procurar o Procon, o endereço e como entrar em contato? Aqui é fácil. Nós estamos aqui na Orestes Praça, Tibéria, aqui no fundo da Unidade 1 da Universidade Federal, na rua Orestes Praça, Tibéria, telefone 3929-1820 e venham pessoalmente, ligam aqui. Nós estamos aqui para atender a população. A meta nossa do Procon é que o prefeito Ângelo pediu atenta a população da melhor maneira possível. Então, nós estamos aqui para isso. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Ana, fico alerta para quem está recebendo algum e-mail, antes de abrir, antes de clicar em qualquer link, verifique na barra do buscador ali em cima se o site é confiável, se é seguro, se tem um cadeado HTPPS, veja certinho o hospedor do site. Geralmente, tem pessoas que recebem e-mails de instituições municipais, federais, se passando por órgãos públicos ou entidades idôneas, só que, geralmente, no final ali, as pessoas não conseguem, não têm essa malícia, essa sabedoria de olhar ali no buscador o código direto do site e lá no final está um gmail ou um hotmail sem ser um hospedor direto do órgão. Então, vale a ressalva. Verifique antes o hospedor, faça ali uma triagem e, em caso de dúvida, pode procurar o PROCON na Rua Orestes Prato Tibere, no fundo do Campus 1 da UFMS. Ana? Obrigada. Obrigada.